Rapaz, senhor querido, seja muito bem-vindo aqui ao canal novo, você sempre é e sempre será bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo agora, eu fiz aí a tradução, eu peguei a legenda, transcrevi ela ali de uma maneira mais ou menos que desse para entender e fiz a tradução do vídeo para você, tá bom? E peço desculpa, não ficou perfeito, mas dá para entender bem aí referente a isso, a esse conteúdo. O vídeo é da tradução da entrevista do Donald Trump após o atentado, então ontem ele falou a respeito e ele então se emocionou bastante e você vai ver que aquela profecia do americano que ele começaria a se dobrar diante do senhor, a se converter de verdade com verdade, então isso parece que está realmente começando a acontecer após aquilo que o americano falou que aconteceria. Ele falou há quatro meses atrás que aconteceria, aconteceu igualzinho, ele falou e agora você está vendo o restante aí acontecendo. Então você presta atenção do começo ao fim nessa entrevista, não se esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever, comentar, é importante aí para a gente, tá bom? E além disso, dá uma olhadinha nesse produto que eu vou colocar agora para você dar uma olhada, o link vai ficar aí desse produto na descrição e no primeiro comentário fixado. Esta noite expressando minha gratidão ao povo americano, Como você já conhece, a bala do assassino chegou a um quarto de polegada de tirar a minha vida. Tantas pessoas me perguntaram o que aconteceu, conte-nos o que aconteceu, por favor, e portanto vou contar exatamente o que aconteceu. E você nunca mais ouvirá isso de mim uma segunda vez, porque realmente isso é muito doloroso de dizer. Era um dia quente e bonito no início da noite em Butler Township, na grande comunidade da Pensilvânia. A música estava tocando alto e a campanha estava indo muito bem. E eu fui para o palco e a multidão estava torcendo descontroladamente ou alegremente, todo mundo estava feliz. Comecei a falar muito fortemente, poderosamente e com alegria. Porque eu estava discutindo o ótimo trabalho da administração que fizemos na imigração. Na fronteira sul, estávamos muito orgulhosos. Atrás de mim e para a direita, era uma tela grande que exibia um gráfico de passagens da fronteira sob o meu comando. Os números eram absolutamente incríveis. Para ver o gráfico, comecei a gostar dessa curva à minha direita. Ou seja, ele começou a gostar de se virar para a direita e apontar, né? Estava pronto para começar a virar para a frente. E tenho muita sorte de não ter feito. Quando ouvi um subido alto e senti quando algo realmente me atingiu. Muito difícil. Na minha orelha direita. E disse a mim mesmo, uau, o que foi isso? Só pode ser uma bala. E movi minha mão direita para o meu ouvido, trouxe para baixo e minha mão estava coberta de sangue. Absolutamente sangue em todo lugar. Eu soube imediatamente que era muito sério, que estávamos sob ataque. E em um movimento começou, em um movimento eu comecei a cair no chão. Balas continuavam a voar, a passar. Enquanto muito, os corajosos agentes do serviço secreto corriam para o palco. E eles realmente fizeram, eles correram para o palco. Um grande risco, eu vou te dizer. E pulou e pularam em cima de mim para que eu fosse protegido. Havia sangue derramado por todo lado e ainda assim, de certa forma, me senti muito seguro porque tinha Deus ao meu lado. E eu senti isso. Aleluia! Lembra da profecia americana que ele ia realmente se curvar a Deus de verdade, aceitar a Jesus de verdade? Lembra disso? Eu vi Trump subindo e depois vi um atentado contra a vida dele. Essa bala passou voando pela sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele se converteu radicalmente. Durante esse período. Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele se torna real. Uau! O incrível é que antes do tiro, se eu não tivesse movido minha cabeça naquele último instante, a bala do assassino teria atingido perfeitamente o seu alvo, o seu objetivo. E eu não estaria aqui esta noite. Nós não estaríamos juntos. Na verdade, em quase todos os casos, quando até mesmo uma única bala é disparada, apenas uma única bala. E tínhamos muitas balas que estavam sendo disparadas. Multidões correm para saídas em debandada, mas não neste caso. E isso é incrível. Esta enorme multidão de dezenas de milhares de pessoas não se moveu. Na verdade, muitos delas, bravamente, mas procurando onde o atirador estaria. Eles souberam imediatamente que era um atirador, então começaram a apontar. Você pode ver que era apenas um pequeno grupo em comparação com o que estava na frente, o que estava atrás dele. Ninguém correu para lugar nenhum, né? Muitas vidas foram salvas, mas essa não é a razão. Ou seja, ele está explicando, né? Não houve tumulto. A razão é que eles sabiam que eu estava com sérios problemas. Eles viram, eles me viram descer, eles viram o sangue, eles viram ele caindo, né? O sangue, pensei... Na verdade, a maioria fez, pensou que eu estava morto, eles sabiam que eram... Eles viram o sangue, eles sabiam que era sério. E a estatística, né? A orelha... Há uma estatística que as orelhas e os ouvidos sangram muito, né? Eles sangram mais do que o resto do corpo, por alguma razão. Eles disseram porque havia muito sangue, isso sangrava porque foi na orelha, né? Então, o médico explicou isso para ele, né? Talvez, eles apenas... Eles sabiam que eu estava em sérios problemas. E você pode ver aquele amor escrito nos seus rossos. Ele está aí falando do amor do povo, aguardando, né? Pessoas incríveis. Eles são pessoas incríveis. Balas estavam voando, mas eu me sentia sereno. Mas agora os agentes de serviço secretos estavam se colocando em perigo. Eles estavam em um território muito perigoso. Balas estavam voando e sentindo falta deles... Passando muito perto deles. Todos pararam o nosso atirador no serviço secreto. O nosso atirador do serviço secreto a uma distância grande e com uma pequena bala tirou a vida do assassino. Ou seja, a distância que ele estava, ele conseguiu neutralizar ali o assassino. Eu não deveria estar aqui esta noite. Não deveria estar aqui. Pessoal falando, sim, você deveria, sim. Mas eu não deveria. E eu vou te dizer porque eu estou diante de você nesta arena apenas pela graça de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Olha a profecia! Alguns dias, muitas pessoas dizem que foi um momento providencial, alguns dias, né? De Deus. Provavelmente foi quando me levantei cercado pelo serviço secreto. A multidão estava confusa porque pensavam que eu havia me ferido muito, né? Podia ver isso em seus rostos. Eles estavam assustados. Eu não sabia. Eles pensavam que tinha acabado. Mas eu pude ver que o que eu queria fazer era algo para que eles soubessem que eu estava bem. Levantei meu braço direito, olhei para os milhares e milhares de pessoas que ali estavam, respirando sem fôlego, né? E comecei a dizer, lute, lute, lute. Ou lutem, 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 lutem. Obrigado. Então, ele fechou o punho e estava alto no ar. A foto você vê aí. E eu estava bem. E rugiu um orgulho pelo nosso país, como nenhuma multidão que eu já ouvi antes. Ele se sentiu orgulhoso pelo país e pelo que estavam... Como estavam reagindo, o que estava acontecendo. Pelo resto da minha vida, serei grato pelo amor mostrado por aquele público gigante de patriotas. Que ficou bravamente naquela noite fatídica na Pensilvânia. Tragicamente, o atirador tirou a vida de um de nossos companheiros americanos. Em comparação com nossa pessoa inacreditável, todo mundo... Ele era uma pessoa inacreditável. Todo mundo diz isso. É o bombeiro, né? Dois outros grandes guerreiros. Falei com eles hoje. David Dutch e James Comperhaver. Duas grandes pessoas. Dez famílias dessas pessoas tremendas. Nosso amor e orações estão com eles e sempre estarão. Nós nunca vamos... Eles vieram para um grande rali. Eles eram saltadores. Eu quero te dizer que eles eram... Mas Carrey, infelizmente... Ele era incrível. Ele era o chefe dos bombeiros. Respeitado por todos. Estava acompanhado de sua esposa, Ellen. Mulher inacreditável e duas filhas preciosas. Ele perdeu a vida agindo como um escudo humano para protegê-los das balas. Ele passou por cima delas e foi... Que bom homem. Então, o chefe dos bombeiros perdeu a vida nisso. Protegendo a esposa e as filhas. Aí, né? A roupa deles. Emocionante. Emocionante isso. Foram muitos tiros disparados e... Acredito que o segundo ou terceiro bombeiro foi lá. Correu, né? Se jogou em cima da filha, das filhas, da esposa para protegê-las. Quero agradecer ao corpo de bombeiros e à família por enviar... Seu capacete e sua roupa. E era apenas algo... Eles vão fazer algo... Mas fizemos algo que não pode corresponder ao que... Nem perto. Mas temos muito orgulho de dizer que somos os últimos. Nós levantamos... Nós levantamos 6,3 milhões de dólares... Para ajudar essas pessoas, né? Para as famílias de David James. E Corey. Incluindo de um amigo meu que acabou de ligar. E me enviou um cheque. Acabei de receber 1 milhão de dólares. Ou seja, 7,3 milhões de dólares. Para essas três famílias que... Uma perdeu o bombeiro, né? E outras duas... Os homens estão feridos gravemente. Mas não pode compensar todo aquele... Ele falou que vai enviar muito dinheiro a eles, mas não vai compensar. Pensar, né? Mas nada pode tomar o lugar de Corey. A propósito... Eles vão ficar bem. Os outros dois que estão feridos, ele está falando que vai ficar bem. Ele sabe que o dinheiro que vai ser... Vai enviar um bom dinheiro, mas não vai compensar. Aqui, né? Os guerreiros. Os guerreiros. Peço que observemos um momento de silêncio. Em homenagem ao nosso amigo Corey. Corey. Como você vê, eles levantaram ali 7,3 milhões até esse dia de dólares para essas pessoas. Para a família do Corey, que é a esposa e as filhas. E os demais que ficaram feridos. Este é o Espírito que forjou a América em suas horas mais sombrias. É este o amor que levará a América de volta ao cume da realização humana e da grandeza. E é disso que precisamos. Apesar de um ataque tão hediondo, nos unimos esta noite mais determinados do que nunca. E aí, amado, é emocionante essa entrevista, né? Olha só, ele se emocionou bastante. Tive que cortar algumas partes aí. Mas eu acho que deu para entender bastante o contexto daquilo que ele falou. E olha só, ele glorificou a Deus naquilo que aconteceu, né? Ele viu a mão de Deus ali com ele. Ele viu, sentiu a presença de Deus ali com ele. Então, você vê, era para ele ter se virado, né? Na hora, ele demorou um pouquinho mais ali. Foi Deus falando, opa, vira a cabeça para cá. Fica assim. O que você acha? Tá bom? Deixa seu comentário aí. Se inscreve, compartilha, comenta. E você que não gostou, querido, paciência. Pode deixar o seu dislike. Só cuidado com a palavra feia, porque vai ser ocultado o seu comentário. Ninguém vai ver, tá bom? Então, só pode deixar a sua opinião, mesmo que contrária a nossa. Mas seja educado e cristão de verdade. Mostra que você é um cristão. E seu comentário fica. Forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.